Olá galera, boa tarde pra vocês, tarde maravilhosa, Zé Félio Costa Gomes, beleza? Uma ótima tarde pra vocês, uma tarde ótima, uma tarde tranquila, nessa quarta, quinta-feira quarta, né? Então, semana maravilhosa, tranquila, é sossegada galera, então, inscreva no meu canal, Zé Félio Costa Gomes, se inscreva, compartilhe seu like, divulgue, então velho, essa manha maravilhosa aí, fazendo mais um vídeo aqui, com meus amigos em casa, em casa, em casa, em casa, mais um vídeo em casa, entendeu? Então, tô aqui de boa, tranquilo, é, tranquilizado demais, essa semana ótima, escutando um pouco de rádio ligado aqui, numa cidade, sabe, escutando um pouco de rádio, tipo assim, tá bom demais aqui, tranquilo demais, sossegado, ótima cidade, esse lugar ali, é uma cidade boa, né, ótima, tipo feriado, também depois é o feriado, feriado, já sei lá, feriado se quebra, pronto, então, semana ótima, maravilhosa aqui, tranquila, É, tipo, um lugar calmo, um lugar pacato de viver, um lugar ótimo, mas é que eu gostaria de me inscrever lá, beleza? Então, semana que tal, semana é uma semana ótima, vou mais uma vez aqui, vou mostrar mais outro vídeo, de novo, né, outro vídeo novo, tá, do canal, tá, um vídeo novo, um vídeo tranquilo, um vídeo mais calmo, Tipo assim, vou mostrar esse vídeo aí, ótimo pra vocês, cara, tipo assim, acontece cada vez, muitas coisas na vida da pessoa, mas é bom, acontecer, porque pode ser, muitas coisas boas, né, também, Conheci novas amizades, conheci novas pessoas, conheci pessoas novas, conheci, pessoas legais, conheci, ótimas pessoas, cara, nossa, legal mesmo, legal mesmo, Assim, e mais esses amigos aqui do, e olham, se chama vídeo, olha o meu vídeo, olha os vídeos lá no YouTube também, pra descartar um de vocês, assim, tá, olhando o canal, se inscrevendo, pra ver isso demais, Então, então, ajudem lá em julgar, comentar, comentem, falem, o que você acha, e as ideias novas, tem que ter umas ideias novas no canal também, depende do YouTube também, tem umas ideias novas, né, tem, cara, Semana, olha, semana melhor que tem, velho, que de hoje, depois, no dia é sábado, e hoje é da outra semana, então, cara, vamos mais a semana, tá, vamos mais a semana, tá, vamos mais a semana, toda vez, tá, vamos mais a semana mesmo, tá, vamos mais tranquilos em casa, tá, na radizinha, tá na mouns, então, estamos no povo conversando No prefeito, escoutando aqui, então, vai, semana tá, bem, demais, mano, então, daqui a pouco se en với esse vídeo porque to falando demais, dissociando demais, room 45, eu acho... tipo assim esses vídeo novos aí, tem que gravar vídeos novos, tá no canal... os vídeos não, também, então... tem que gravar vídeo novo também pro canal aí, então, tudo de bom pra vocês aí, e tipo assim... semana pra vocês a semana ótima, legal, calma, tranquila e tudo bom pra vocês, encerrar o vídeo aqui galera, beleza?